Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Renan e galera, sejam então muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso mini curso preparatório para a primeira fase do exame de ordem da OAB em Direito Tributário. Para aqueles que nunca me viram, muito prazer então, meu nome é Renan Lima, sou advogado tributarista, também sou formado em História e Filosofia, sou especialista em docência para o ensino superior e também mestre em Direito Econômico. É um prazer, sem dúvida alguma, poder de alguma forma contribuir para os seus estudos e com certeza, através dessas nossas aulas, essa e as próximas, nós vamos então destrinchar a matéria de Direito Tributário naquilo que é mais importante. Então aqui, nesse nosso mini curso, a gente vai ver somente aquilo que a FGV comumente costuma cobrar. Então, para aqueles que estão mais familiarizados com a matéria, vocês vão notar que eu não vou adentrar especificamente alguns assuntos que aparentemente parecem ser importantes, mas em termos de primeira fase, muitas vezes eles não são. Por isso, o nosso curso aqui preza pela objetividade, pela eficiência no tempo, e é justamente o tempo que você tem reduzido para estudar que faz com que a infinidade de matérias que é cobrado na primeira fase, muitas vezes não consiga ser observado realmente de forma mais objetiva. Então, tendo em vista que você tem 17 matérias na primeira fase, algumas com um peso muito mais importante do que outras, a matéria de Direito Tributário aqui talvez estaria em um peso mediano, com cinco questões. Mas, de toda forma, eu garanto que talvez você conheça alguém que muitas vezes deixou de ser aprovado na primeira fase por uma ou duas questões. Então, pode ser aqui a matéria talvez que vai fazer diferença na sua prova e garantir aqueles 40 pontos necessários para a sua vaga, para poder fazer então a segunda fase do Exame de Ordem da OBI. Muitas pessoas não gostam de Direito Tributário, e eu já vou puxar um pouco de sardinha aqui, porque é a matéria que eu leciono, é a matéria que eu adoro. E muitas vezes as pessoas não gostam justamente pela dificuldade, porque acham que envolve números. Então, além da objetividade, a gente vai prezar aqui também para mostrar para vocês que a matéria de Direito Tributário pode ser sim uma matéria gostosa de ser estudado, uma matéria muito interessante e que pode desmistificar muitos pensamentos negativos que talvez você tenha aí em relação a esse assunto e essa disciplina. Muita gente não gosta porque acha que o Direito Tributário é um pouco complicado, mas eu vou mostrar para vocês então que ele pode ser uma matéria muito fácil de aprender, já que diferente de outros ramos do Direito, o Direito Tributário, ele é muito mais técnico. Então, se a gente tiver um pouquinho de técnica, um pouquinho de disciplina aí para aprender alguns conceitos chaves, vocês vão ver que essa matéria é muito boa de ser estudada e pode fazer a diferença então na sua prova. A finalidade desse curso então é te ajudar, seja através daquilo que objetivamente cai na sua prova na primeira fase, mas também divulgar o nosso trabalho, o trabalho do nosso curso de segunda fase, mas o mais importante é que essas aulas então sejam um instrumento para te ajudar aí a estudar e sem dúvida alguma conseguir a aprovação na primeira fase. A gente sabe que ainda tem um longo percurso pela frente depois disso, mas a gente precisa se focar no agora e o agora é garantir os 40 pontos. Então, talvez aqui nessa e nas próximas aulas a gente aí não esteja garantindo 5 questões que vão fazer a diferença na sua aprovação. O tempo, pessoal, das nossas aulas aqui, ele vai variar de uma aula para outra. Então, algumas matérias são um pouco mais importantes do que outras, por isso elas demandam um pouco mais de profundidade. Mas, no geral, a gente, como eu disse, a gente vai precisar pela objetividade e as aulas vão variar entre 40, 50, pretendo não passar de uma hora, uma hora e um pouquinho no máximo, justamente porque eu sei que você tem outras matérias para estudar também, tá certo? Antes de eu começar a aula, eu vou para alguns recadinhos aí muito importantes. Como, por exemplo, o primeiro recadinho é aqui em algum lugar aqui embaixo vai ter um material de apoio para você baixar a respeito dessa aula. E é muito importante, pessoal, que você baixe o material de apoio, já que muitas vezes alguma parte da nossa aula que talvez você não entendeu bem pode ser melhor especificado no nosso material de apoio. Além disso, o material tem lá algumas questões em cada uma das disciplinas que a gente vai abordar nas aulas e talvez pode ser um material também para te auxiliar na revisão e também para ir acompanhando, então, na nossa aula. Então, provavelmente aqui embaixo tem algum link ou algum botão que vai te direcionar para você conseguir baixar esse material de apoio aí que foi preparado com muito carinho, especialmente para vocês da primeira fase para auxiliá-los ainda mais nos seus estudos. Provavelmente aqui embaixo também, pessoal, tem algum botão com o símbolo do Telegram. E eu vou pedir para vocês, por favor, então, entrem nesse grupo de Telegram que é um grupo que eu criei e é onde eu mando toda semana conteúdos gratuitos também, tanto para a primeira quanto para a segunda fase do exame de ordem do AB. Então, quem está aí estudando para a prova do AB, quer saber um pouquinho mais da minha matéria que é Direito Tributário, entra aqui no meu canal no Telegram para ficar por dentro quando eu compartilho, então, esses conteúdos gratuitos, geralmente lá no YouTube. Se for fazer isso, já que você está aí no Telegram, também, por favor, me siga nas redes sociais que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo, Facebook, principalmente o Instagram. E também, por último, e não menos importante, se já que você está aí nas redes sociais me adicionando aí e tal, eu vou pedir, por favor, tira uma fotinha, um print dessa aula e posta lá nas redes sociais, me marca. É muito bom receber o feedback de vocês e saber que o nosso trabalho, a nossa aula, o nosso empenho pode possibilitar para vocês algum aprendizado ou contribuir na formação e na aprovação de cada um de vocês. Então, tira uma foto e me marca lá no Instagram para a gente ter esse relacionamento aí e também, talvez, receber um feedback de você se essa aula te ajudou ou não a respeito, então, dessa nossa matéria. Por fim, por último e não menos importante, eu vou pedir também para que você entre aqui em algum botão ou, provavelmente, algum link que está aqui embaixo e entre também no Facebook e no Instagram da Prodige e siga lá, siga as instruções que o pessoal pediu para deixar aqui, seguir aqui embaixo e que eles vão deixar na descrição para vocês entrarem nessas redes sociais, seguirem a Prodige e também fazer o passo a passo lá para concorrer a eventuais bolsas aí da segunda fase. Então, já pensou? Além de ganhar aí um curso gratuito, de qualidade, preparado com muito carinho para vocês, vocês também poderão aí, muitos de vocês, ganhar uma bolsa para a segunda fase do exame de ordem da OAB. No meu caso, para a segunda fase da OAB, em Direito Tributário, mas existem também para outras matérias, tá certo? Mas deixa de firula, vamos parar de dar recadinho para o que há aqui, vamos realmente para o que interessa. Então, a gente já se apresentou e nas próximas aulas, então, eu serei o seu mentor, o seu professor, o seu mestre Jedi aí que vai te acompanhar e eu espero que você, jovem Padawan, possa me acompanhar e, com certeza, garantirmos que essa matéria você não vai ter nenhuma dúvida em relação à sua prova, tá certo? Muito bem, começando, então, o primeiro tópico que a gente vai ver aqui nessa nossa aula, nessa nossa primeira aula, é a respeito, então, da competência tributária. Já pensou? Você chega lá na tua prova e, quando você for realizar a prova da primeira fase na matéria de Direito Tributário, na primeira questão que cai sobre o Direito Tributário, muitas vezes, você já se depara com uma questão, então, de competência tributária. E aí, Renan, o que eu faço? Fico com medo, corro, pulo, faço outras questões e volto nela depois? Bom, meu caro, vou te mostrar, meu caro, minha cara, vou te mostrar que a matéria de competência, ela tem uma recorrência muito grande em termos de prova da OAB, principalmente depois que houve a unificação pela banca FGV, mas que não tem por que a gente temer ou pular a questão ou, então, chutar, porque é uma matéria relativamente fácil e a FGV geralmente cobra os mesmos conteúdos a respeito dessa matéria, tá certo? Quando a gente fala, então, de competência, a primeira coisa que você precisa saber é que, quando nós falamos em competência tributária, se cair uma questão dessa na sua prova, automaticamente você precisa ligar que, quando estamos falando em competência tributária, estamos falando dos entes federativos, isto mesmo, os entes políticos ou entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Município, somente essas quatro pessoas políticas, então, possuem aquilo que, em direito tributário, chamamos de competência tributária. Renan, tá, entendi, então, falou em competência, eu ligo aos entes federados, muito bem, mas o que são, então, o que é a competência, essa dita competência tributária aí? O que é, na verdade, ela? Bom, pessoal, a competência tributária, se a gente pudesse resumir de forma bem simples, a competência nada mais é, então, do que a aptidão que dispõe, então, cada um desses entes federativos que eu comentei com vocês, de instituir tributos que foram conferidos a cada um deles pela nossa Constituição Federal. Então, de forma bem básica, quando a gente fala em competência, a gente está falando do poder que cada um desses entes federativos possui para instituir tributos e essa competência dada aos entes federativos foi outorgada a cada um deles, então, pela nossa Constituição Federal. Renan, tá, entendi. Então, falamos em competência e estamos falando nos entes federativos. É o poder que eles têm, então, de criar tributos, certo? Exatamente. Mas por que só eles, então, possuem esse poder de instituir tributos? Porque só eles, pessoal, possuem aquilo que nós chamamos de poder legislativo ou capacidade legislativa. Então, tendo em vista que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, somente eles possuem a competência para legislar a respeito de matérias que tratem de direito tributário, somente eles, então, possuem competência. Renan, entendi, então. Então, a gente falou de competência, falamos dos entes federativos. E a Constituição é quem dá o poder a eles. Então, significa que a Constituição, ela não cria tributos? Exatamente, jovem Padawan. A Constituição, ela não cria tributos. A Constituição, ela apenas outorga poderes, ou melhor, ela autoriza a criação para esses entes federativos. Então, ela delega poder para que eles, então, o façam. Para quem, talvez, é um pouco mais velho aí e já assistiu aquela série Power Rangers, muito bem. Nos Power Rangers, Power Rangers, na década de 90, principalmente, eram muito conhecidos, os Power Rangers, o clássico que passava ainda na Rede Globo, eles tinham, era um grupo de jovens que recebiam o poder para lutar contra o perigo e as forças do mal. Muito bem. E lá, naquela série original que passava na Globo, tinha um mestre que passou esse poder para que os Rangers, os Power Rangers, pudessem exercer esse poder deles. E esse mestre, então, que deu esse poder a eles, era chamado de Zordon. Então, se a gente quisesse fazer uma analogia, quem conhece aí, talvez, a série, é como se a Constituição, pessoal, fosse o Zordon lá dos Power Rangers. A Constituição, então, o Zordon aqui, ele tem poder, mas não é ele que cria, não é ele que institui tributos. Ele apenas delega o poder para que os entes federativos, ou na analogia aqui, para que os Power Rangers possam, então, exercer a sua competência. Então, a Constituição cria tributos? Não. A Constituição autoriza que os entes federativos, pelo exercício da sua competência, instituam, então, os tributos de cada um, é claro, das suas competências que foram determinadas, então, pela Constituição. É justamente, então, pessoal, com a criação desses tributos, por meio dessa capacidade legislativa, ou seja, por meio da lei, que cada ente federativo, então, ele vai exercer a sua competência. Por isso, então, quando a gente fala em competência tributária, a gente está falando dos entes federativos que vão exercer a sua capacidade legislativa, o seu poder legislativo, e vão, então, criar as suas regras tributárias por meio de lei. Mas saiba que a competência que os entes federativos têm, ela não é uma obrigatoriedade, ela é uma faculdade. Então, a Constituição deu poder para os entes federativos, mas eles não estão obrigados a exercê-la. Uma vez que o artigo 145 da Constituição Federal de 1988 determinou que os entes federativos poderão instituir tributos e não deverão instituir tributos. Então, aqui a gente tem uma diferença. E essa é uma característica bem interessante, então, da competência. A competência tributária, ela não é obrigatória, e sim ela é facultativa, tá certo? Um exemplo aqui que eu posso dar a respeito da facultatividade que a competência tributária tem, tá lá no artigo 153, inciso 7º da nossa Constituição Federal, que estabeleceu, a Constituição, então, deu poder para que a União instituísse o Imposto sobre Grandes Fortunas, ou o IGF. E a União, até hoje, desde 1988, quando houve, então, a entrada em vigor da Constituinte, a União não exerceu essa sua competência, tá certo? Mas ela não abriu mão, ela ainda pode exercer. Mas lembre-se que, então, a competência, ela é facultativa e não obrigatória. Renan, você falou agora, então, que a competência, ela é facultativa, mas mesmo que o ente federado não tenha exercido, ele pode exercer ela a qualquer tempo? Exatamente. Então, nesse exemplo que eu dei do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, a União, até hoje, não criou ele, mas ela pode, ainda assim, criá-lo eventualmente. Uma vez que, além de ser facultativo a competência tributária, ela também, esse poder que o ente federativo tem de instituir tributos, ele é incaducável. Então, o fato do ente federativo não ter utilizado ainda a sua competência, não faz com que ele perca esse seu poder, esse seu direito de instituir tributos. Uma vez que, então, a competência tributária é incaducável, além de ser também facultativa, tá certo? Como a gente disse, então, como eu disse para vocês agora um pouquinho, é justamente, então, por essas características que a competência tributária, então, ela é esse elemento muito importante para a nossa prova, porque muitas vezes a tua prova, ela vai trazer uma questãozinha perguntando se aquele ente federativo tem competência para instituir aquele tributo, e aí muitas vezes é que rola essa dúvida para saber se aquele ente federativo pode instituir aquele tributo, que muitas vezes é de outro ente federativo, e isso a gente vai ver logo, logo, tá certo? Então, se você quiser acompanhar aqui na lateral, tá ali os tópicos, então, somente os entes federativos podem exercer essa competência, porque somente eles, então, possuem poder legislativo, e a Constituição, ela não cria tributos, ela apenas autoriza a sua criação. Agora a gente vai adentrar, então, depois da gente já ver essa primeira parte, essas características gerais, a gente vai entrar num assunto bem importante, que é a diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa. Se eu pudesse falar a respeito de competência e pedir para você escolher apenas um tópico para você estudar, seria justamente esse, pessoal, competência tributária, e a diferença entre esse instituto e a capacidade tributária ativa. Muitas vezes a tua prova vai confundir esses conceitos e ela vai perguntar se um ente federativo pode exercer e como ele vai exercer cada um, então, desses poderes, dessas competências, dessas capacidades. Mas calma aí, vamos por partes aqui destrinchar essa matéria para você ver que não tem segredo. Então, a primeira coisa que eu te peço é, não confunda esses dois conceitos. Primeiro porque, como a gente já viu agora um pouquinho, a competência tributária nada mais é do que a capacidade que os entes federativos têm de instituir tributos. A gente já viu agora um pouquinho, lembra? Não vai esquecer aí. Muito bem, esse novo conceito que eu estou introduzindo para vocês, que é a capacidade tributária ativa, é um conceito um pouco diferente, já que enquanto a competência é o poder que o ente federativo tem de instituir tributos, a capacidade tributária ativa nada mais é do que a aptidão que esse ente federativo tem de figurar no polo ativo da relação jurídica tributária. Ou melhor, para facilitar aqui o aprendizado. A capacidade tributária ativa nada mais é do que o exercício de uma função administrativa de fiscalização e arrecadação. Então, guarde assim, falamos em capacidade tributária ativa, estamos falando, então, da capacidade que o ente federativo tem de fiscalizar e arrecadar tributos. Então, é só ele fiscalizar e arrecadar, isso é a capacidade tributária ativa. Já a competência está ligada, então, ao poder que o ente federativo tem de instituir tributos. Então, enquanto a competência é o poder que ele tem de instituir tributos, a capacidade tributária ativa nada mais é do que o poder que ele tem ou a capacidade que ele tem de fiscalizar e arrecadar. Perceba, então, que existe uma diferença. Enquanto na competência ele institui, na capacidade tributária ativa ele apenas fiscaliza e arrecada. Em regra, os mesmos titulares da competência, aqueles que podem criar tributos, também vão ser aqueles que vão fiscalizar e arrecadar, ou seja, são aqueles que vão exercer a capacidade tributária ativa. Ocorre que, muitas vezes, isso pode ser alterado. Nos termos, então, do artigo 119 do Código Tributário Nacional, que determina que o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Então, em regra, quem possui capacidade tributária ativa também vai exercer o poder de fiscalizar e arrecadar tributos. Vai ser exercido, então, pelo mesmo ente federativo. Então, se a União, por exemplo, criar um tributo, em regra, é a própria União também que vai fiscalizar e arrecadar este tributo. E isso é meio lógico, né, pessoal? Uma vez que se o ente federativo pode instituir um tributo, é lógico que ele também pode fiscalizar e arrecadar. Então, quem pode o mais, pode o menos, tá certo? Ocorre que a recíproca aqui não é verdadeira. Muitas vezes, o ente federativo, ele só vai fiscalizar e arrecadar. E isso, pessoal, é muito importante para a sua prova. Porque, muitas vezes, então, essa capacidade tributária ativa, ela vai poder ser, então, delegada. Vai poder, então, essa função administrativa de fiscalizar e arrecadar, ela vai poder ser delegada para outro ente federativo. E isso eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque, enquanto a competência instituir tributos é indelegável, não pode ser delegado, de um ente federado para outro ou para qualquer outra pessoa, a capacidade tributária ativa, ou seja, fiscalizar e arrecadar, pode ser delegado. Então, tá aqui mais uma diferença fundamental para a sua prova. Porque a capacidade tributária ativa pode ser feita por outro ente federativo diverso daquele que instituiu o tributo, ou seja, que exerceu a competência tributária. Desde que isso seja feito por lei, nos termos do artigo 7º, então, do Código Tributário Nacional, que define que a competência tributária, ela é indelegável. Então, competência tributária é indelegável, salvo, salvo, nas atribuições de arrecadação e fiscalização dos tributos, ou para executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público à outra. Então, basicamente, o que o artigo 7º do CTN define é que competência tributária não pode ser delegado e é exercido diretamente pelos entes políticos, entes federativos, União, Estados, DF, Municípios. Já a capacidade tributária ativa, ou seja, a função administrativa de arrecadar e fiscalizar tributos, pode sim ser delegado. Renan, tá, entendi. Mas por que um ente federado vai fazer a delegação da capacidade tributária ativa? Já que a principal finalidade do direito tributário não é justamente arrecadar, então por que ele vai só criar um tributo e muitas vezes ele vai delegar a capacidade de arrecadar para outro ente federativo? Cara, isso é muito importante, pessoal, e é tão importante que muitas vezes pode gerar até dúvida, né? Fala, não tem lógica, se ele cria um tributo é porque ele quer arrecadar, então por que ele vai transferir isso para outro? Isso ocorre, pessoal, e é autorizado pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional porque muitas vezes o ato administrativo de fiscalizar ou arrecadar um tributo, ele vai ser realizado de forma mais eficaz se ele for realizado, então, por outro ente federativo. Quer ver um exemplo? No caso do ITR, o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição determina que, no caso do ITR, o ITR poderá, então, ser fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que essa cobrança e essa fiscalização não impliquem em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, percebo aqui que o ITR, que é o Imposto de Competência da União, ele pode ser assumido a sua cobrança e a sua fiscalização pelo município, que é outro ente federativo. Mas olhem o detalhe, a competência para legislar sobre o ITR continua sendo da União Federal e o que foi transferido ou que é transferido ao município é somente a capacidade tributária ativa, ou seja, a capacidade de fiscalizar e arrecadar tributos. Renan, mas tá, por que isso seria interessante, então, para o município? Você falou o que é interessante para a União, que é para facilitar, é muito mais fácil cada município cobrar o ITR, o Imposto Territorial Rural, é muito mais fácil cada município exigir o ITR dos seus habitantes, desde que, claro, exista lei autorizando, do que a União ter que cobrar o ITR do Brasil inteiro, de todos os municípios. Então, é mais fácil o município fazer isso. Então, no caso aqui, a gente tem uma vantagem para a União. E por que isso é vantajoso para o município? Porque o artigo 158, pessoal, define lá no inciso 2º que caso o município, o município aqui, ele opte, então, por fazer essa fiscalização e essa arrecadação do ITR, caso ele assuma essa responsabilidade, ele vai ficar com o total das receitas que foram arrecadadas com o ITR. Então, para o município é muito vantajoso, porque além dos tributos que ele possui competência, ele também vai ficar com os frutos que são arrecadados com o ITR nesse município. Embora, como eu já disse, a competência sobre o ITR continua sendo da União, porque a competência lá é indelegável, mas a capacidade tributária ativa, a possibilidade de fiscalizar e arrecadar, ela é, sim, passível, então, de delegação. Resumindo, então, lembre-se, competência tributária é a capacidade, então, que os entes federativos, União, Estados, DF e Municípios, têm de instituir, de criar tributos e essa competência lá é indelegável. Enquanto a capacidade tributária ativa, que é somente a função administrativa de arrecadar e fiscalizar um tributo, ela pode, sim, ser delegada, tá certo? Muito bem. Vamos avançar aqui, então, para o próximo tópico. Agora a gente vai tratar, então, a gente já falou de competência, falamos de a diferença entre competência e capacidade tributária ativa, e agora a gente vai falar da competência propriamente dita. Isto porque, quando a gente fala, então, da competência, a gente está falando do poder que cada ente federativo tem de instituir tributos. Muito bem. Então, como eu disse, os entes federativos são quatro, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Mas a competência que cada um desses entes tem para instituir tributos não é a mesma. A competência de cada um deles vai variar. Então, ora a Constituição determinou que a União pode instituir alguns tributos, ora ela determinou que os entes federativos podem instituir alguns tributos semelhantes ou ainda outros eventuais tributos, tá certo? Então, aqui a gente vai tratar de quais tributos cada um dos entes federativos, então, poderá instituir. Mas antes da gente entrar naquilo que cada ente federado pode instituir, eu preciso falar para vocês, então, sobre aquilo que nós entendemos como tributo. Perceba que até aqui eu usei só a palavra tributo. E eu preciso que você entenda o que significa tributo, uma vez que muitas vezes a gente ouve de forma errada que a carga tributária no Brasil é alta, mas a gente não sabe o que compreende essa carga tributária. Muito bem. Então, sempre quando você ouve a palavra tributo, saiba, então, que nos termos do artigo 145 da Constituição Federal, tributo é gênero, dentro do qual existem cinco espécies tributárias. E essas espécies tributárias são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essa teoria adotada pela Constituição é aquilo que nós chamamos de teoria pentapartite, ou teoria quinária, que define, então, que os tributos se dividem em cinco espécies. Então, lembre-se, tributo é gênero, dentro do qual existem cinco espécies tributárias. Tributo, espécies tributárias. Tributo, espécies tributárias. Não confunda isso. Se você quiser ver melhor o conceito de tributo, está lá no artigo 3º do CTN também, do Código Tributário Nacional. E o artigo 3º é muito claro ao ressaltar que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Agora a gente vai ver quais são cada um desses tributos e qual ente federativo pode instituir cada um deles. Começando, então, pela União Federal. De acordo com o artigo 24, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, compete, então, à União Federal legislar sobre normas gerais de direito tributário e também cabe a ela instituir, nos termos do artigo 153, os seguintes impostos. Imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IR, o Imposto de Renda, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que a gente viu logo há pouco, o Imposto Extraordinário de Guerra, nos termos do artigo 154, inciso 2º, e cabe também à União instituir impostos residuais, nos termos do artigo 154, inciso 1º. Então, se a sua prova trouxer, igual ela já trouxe, que um ente federativo quer instituir um novo imposto, se não for a União, marque como errada a afirmativa ou essa alternativa, porque somente a União, então, pode instituir um novo imposto, o Imposto Residual. Somente ela, então, possuiu essa competência que foi otorgada pela Constituição. Também a União vai poder instituir taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, no caso aqui, a maioria delas, salvo, então, algumas exceções que a gente vai ver logo adiante. Então, perceba que, no geral, a União, ela praticamente pode instituir, em relação às demais espécies tributárias, salvo os impostos, quase todas as espécies. E isso é muito importante, porque quando a prova trouxer para você, por exemplo, uma contribuição especial, salvo as exceções que a gente vai ver logo ali adiante, que no caso da COSIP e das contribuições dos servidores estaduais, municipais ou distritais, salvo essas exceções, todas as demais contribuições especiais, então, vão ser de competência da União. Então, guarda isso aí, porque esse é um assunto bem relevante e, comumente, é cobrado os impostos de competência da União. Já em relação aos Estados federados, cabe, então, aos Estados federativos, nos termos do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, de acordo, então, com a Constituição, nesse dispositivo, a Constituição determina que, inexistindo uma lei federal sobre normas gerais de direito tributário, ou seja, se a União não legislar sobre matérias gerais de direito tributário, caberá, então, aos Estados exercer a sua competência legislativa plena. O que isso significa? Significa que, se a União não legislar de forma geral em matéria de direito tributário sobre um determinado assunto, os Estados, então, e o Distrito Federal vão poder exercer essa competência de forma plena. Quer um exemplo? O IPVA. O IPVA foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Até então, não existia o IPVA. A gente tinha um outro imposto a respeito da propriedade de veículos automotores, mas não o IPVA. Então, como a Constituição trouxe esse novo imposto, passou, então, a ser exigido essa espécie tributária. Porém, a Constituição não ressaltou aqui nenhuma característica especial para o IPVA, ou seja, ela não determinou que caberia à União legislar sobre matéria geral a respeito do IPVA. Por isso, tendo em vista que não existe lei geral em matéria de direito tributário sobre o IPVA, cada um dos entes federativos, então, especificamente os Estados e o Distrito Federal, exerceu a sua competência legislativa sobre o IPVA de forma plena, estabelecendo quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, qual que é, então, a alíquota, qual que é a base de cálculo e assim por diante. Além disso, em relação, então, aos tributos, de acordo com o artigo 155, sobre os impostos, os Estados vão poder instituir, então, o ITCMD, o IPVA e o ICMS. Além disso, os Estados vão poder instituir também taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, mas no caso aqui das contribuições especiais, eles podem cobrar somente uma contribuição especial, que é a contribuição social previdenciária dos servidores do respectivo Estado. Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, os servidores concursados do Estado de São Paulo possuem, muitas vezes, o dever lá, a obrigatoriedade de pagar uma contribuição especial previdenciária, para que eles possam aposentar, então, como servidores do Estado. Essa contribuição que eles pagam é de competência do próprio Estado, em que eles são vinculados, que eles são servidores efetivos, e não da União. Então, lembra, eu falei que, na regra geral, as contribuições especiais são de competência da União. Mas, no caso das contribuições sociais previdenciárias dos servidores do Estado, quem tem competência para exigir essa contribuição é o próprio Estado, e não, no caso aqui, a União Federal. Falamos, então, de União, falamos dos Estados, e agora vamos passar para os municípios e para o Distrito Federal. Por que você tratou Estados e Distrito Federal, e agora você tratou municípios e Distrito Federal? Já a gente fala sobre isso. Mas, basicamente, de forma resumida, saiba que, como o Distrito Federal é um ente federativo, e não se divide, então, em municípios, é necessário que o Distrito Federal, então, ele cobre os tributos que são tanto de competência dos Estados, quanto também de competência dos municípios, nos termos do artigo 147. Então, tudo aquilo que Estados e municípios podem legislar, ou seja, exercer a sua competência, o Distrito Federal também poderá. Nos termos, então, da Constituição Federal, os municípios poderão instituir impostos, especificamente os do artigo 156, que são o Imposto Sobre Serviço, o ISS, ou o ISS-QN, também vão poder instituir o ITBI, o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o IPTU, o Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. Além disso, os municípios e o Distrito Federal também vão poder instituir taxas, contribuições de melhoria, e em relação às contribuições especiais, eu chamo a sua atenção, porque além dos municípios e o DF poderem instituir aqui a contribuição social previdenciária dos seus respectivos servidores, os municípios e o DF também vão poder instituir a COSIP, que é a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, ou também chamada de CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Pessoal, isso aqui é muito importante, e a gente vai destrinchar isso aqui melhor daqui a pouquinho, mas só para que vocês saibam, então, que quem possui competência, então, para cobrar a contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é o município e o Distrito Federal, e não a União. A União, no caso aqui, e os Estados. Mas o que eu chamo a sua atenção é justamente para que essa contribuição, ela será exigida, a Contribuição de Iluminação Pública, ela vai ser exigida na forma de contribuição, ou melhor, o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, ele vai ser exigido mediante a Contribuição Especial e não mediante taxa. E logo a gente vai ver sobre isso, tá certo? Então, em relação ao ODF, como a gente viu agora há pouco, ele possui competência para legislar, tanto em relação aos tributos que são de competência dos Estados, quanto aos tributos simples nos termos do artigo 147 da Constituição. Lá no material de apoio, se vocês forem dar uma olhada, eu deixei uma tabela bonitinha, pessoal, bem resumida, com cada um dos tributos, todos esses que eu falei aqui, de cada um dos entes federativos, para facilitar, então, a sua aprendizagem, que eu espero que te ajude. Então, se for o caso, imprime aquilo lá, cola em algum lugar, ou então deixa no seu material de revisão, para você dar uma passada de olho, porque isso pode fazer diferença na hora da sua prova, errar um tributo que é um de competência de um ente federado, quando, na verdade, a prova está trazendo como de competência de outro. Muito bem. Renan, eu entendi competência, capacidade tributária ativa, agora a competência propriamente dita, mas em relação aos territórios federais. Bom, primeiro, eu preciso falar com vocês a respeito dos territórios federais, porque isso já caiu em prova em mais de uma vez, então eu preciso falar a respeito dos territórios federais. E para quem está boiando e não sabe o que é um território federal, saiba sim, entenda dessa forma. Os territórios federais nada mais são do que entes administrativos, e não entes políticos, porque entes políticos só são os entes federativos. Os entes federativos que são a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, quem tem competência para criar um território federal? Bom, o próprio nome já diz, né, pessoal? Então, um território federal somente pode ser instituído pela União. E a União, então, muitas vezes, ela pode criar um território federal, e esse ente criado aqui pela União, ele não é um ente político, ele não é um ente federativo, ele é um ente apenas meramente administrativo. A dúvida que resvala aqui nessa nossa temática ocorre no caso da cobrança dos tributos nesse território federal. Já que, se o território federal nada mais é do que um ente administrativo da União, quem tem competência, então, para exigir os tributos dos demais entes federados nesse território da União? Atualmente, não existe nenhum território federal, só para que você saiba, está certo? E a previsão da criação de territórios federais está lá no artigo 18, parágrafo 2º, da nossa Constituição Federal. Então, se a sua prova te cobrar a respeito de territórios federais, a primeira coisa que você precisa verificar no enunciado da sua questão é se o enunciado está estabelecendo que esse território federal, se ele é ou não, dividido em municípios, está certo? Porque se houver a divisão desse território federal aqui em municípios, a gente vai ter uma situação aqui diversa, está certo? Então, vamos lá, em relação aos territórios federais. Se o território federal, ele for dividido em municípios, então, a União criou um território federal, então, como um território federal é de competência da União, as pessoas que residem nesse território federal vão ter que pagar os tributos de competência da União, óbvio, mas como esse território federal é um ente administrativo, a União também vai poder cobrar os tributos de competência dos Estados nesse território federal. Então, ela vai poder cobrar os tributos de competência dela, a União, e o tributo de competência dos Estados, uma vez que não existe um Estado, existe um território federal. Então, nesse território federal, quem vai cobrar os tributos de competência dos Estados, no caso, por exemplo, o IPVA, para as pessoas que residem nesse território federal, será também a União, está certo? Isso se for dividido em municípios. Por quê? Porque aí, sendo dividido em municípios, a União cobra os tributos dela, dos Estados, e cada um dos municípios dentro desse território federal, eles mesmos exigem, então, os tributos de competência municipal. Porém, se não houver divisão aqui em municípios, nesse território federal, e a sua prova trouxer uma situação parecida com essa, especificando lá que a União criou um território federal, e não houve a divisão em municípios. Nesse caso aqui, presta atenção, presta atenção, pessoal. Nesse caso aqui, a União vai assumir a competência e exigir tanto os tributos de sua competência, ou seja, os tributos de competência da União, quanto também os tributos de competência dos Estados e dos municípios. Isso aqui é uma situação muito peculiar, é uma exceção muito pequena, mas que já caiu em prova. Então, a banca, ela costuma cobrar isso aqui justamente pela dificuldade, às vezes, que tem de entender do assunto, e porque, muitas vezes, muitos cursinhos, muita gente que ensina matéria de direito gutário acaba passando batido por esse conteúdo. Mas, resumido assim, de forma bem simples, se a questão trouxer uma situação dessa para você, que a União criou, então, um território federal, basicamente, você só precisa verificar, então, se houve a divisão em municípios ou não. Se houve a divisão em municípios, a União vai cobrar os tributos de sua competência, os tributos federais e também os estaduais. E cada município dentro desse território vai exigir o seu próprio tributo. Já em relação a um território federal que não houve a divisão em municípios, nesse caso aqui, a União cobra tanto os tributos federais quanto os estaduais quanto também os municipais. Tá certo? Para a gente finalizar aqui essa nossa aula, prometo que agora a gente vai um pouco mais rápido aqui, mas, existe um desses tributos que a gente falou, lá daquelas cinco espécies, lembra que eu falei que tributo é gênero, dentro do qual existem cinco espécies tributárias. Porém, existe um desses tributos que ele tem uma cobrança um pouco maior em relação às demais. Porque, embora todos eles sejam importantes, é óbvio, em termos de prova, especificamente da nossa banca e a FGV, sempre que a FGV cobrou um tributo em específico, um daqueles cinco, em 60% das vezes ela cobrou especificamente sobre as taxas. Então, é muito importante que você dê uma olhada, talvez, nas demais espécies tributárias, mas em relação às taxas é que a gente precisa aprofundar, então, um pouco mais o nosso conhecimento. Resumidamente aqui, para eu não deixar vocês na mão e falar, poxa, o professor Renan deixou a gente na mão, cara, não falou nada em relação aos demais tributos. Vamos lá, de forma bem resumida. Lembra aqui, tributo é gênero, dentro do qual existem cinco espécies. A primeira espécie, vocês lembram, é os impostos. Então, o imposto, eu preciso apenas que você lembre que o imposto ele é de competência exclusiva. Então, quando a Constituição determina que o Estado pode instituir IPVA, por exemplo, somente o Estado pode instituir IPVA. A União não pode, o município não pode, porque sempre quando a União fala de imposto, ela define a competência de cada ente de forma exclusiva. Então, basicamente, o imposto, se a gente falar de imposto aqui, lembre-se, então, que além de ser um tributo aqui, um imposto, sempre será dividido a competência dele de forma exclusiva, ele também é um tributo não vinculado, ou seja, a receita arrecadada com um tributo, com um imposto, perdão, a receita arrecadada através de um imposto, ela não possui uma destinação específica. Então, o imposto arrecadado, por exemplo, os recursos arrecadados com o IPTU, um imposto de competência municipal. Qual que é a destinação desses tributos? É o próprio município que define, não existe uma destinação específica, tá certo? Além disso, a cobrança de um imposto, ela sempre vai decorrer de uma conduta lícita do contribuinte, como, por exemplo, ele ser proprietário de um veículo automotor, no caso do IPVA, ele ser proprietário de um imóvel urbano, no caso do IPTU, ele auferir rendas aqui, como no caso do imposto de renda, então perceba que todas essas são condutas lícitas e cada ente federativo vai exercer, então, a sua competência para instituir, então, os impostos de forma exclusiva. A segunda espécie aqui que a gente precisa ver também, que a gente não vai aprofundar, mas eu preciso que você saiba, contribuições de melhoria. Diferentemente dos impostos, que possuem a competência exclusiva de cada ente federativo, a contribuição de melhoria é um tributo que nós chamamos de que ele possui uma competência comum. O que isso significa? Que todos os entes federativos, União, Estados, DF, Distrito Federal e Municípios vão poder instituir esse tributo aqui. Basicamente, entendo assim, que a contribuição de melhoria nada mais é do que um tributo cobrado pelo Estado em relação, Estado aqui de forma geral, os entes federativos, cobrado, então, pelos entes federativos em decorrência da realização de uma obra pública que proporcionou uma valorização no imóvel, então, de um indivíduo particular. Então, por exemplo, o município lá de Shangri-La, tem uma cidade no Paraná que se chama Shangri-La. O município de Shangri-La construiu uma praça lá no município e os imóveis que estavam ao redor daquela praça valorizaram, tiveram um preço de mercado aumentado por conta dessa obra pública. Nesse caso, o município de Shangri-La pode criar, então, essa contribuição de melhoria e fazer com que aquelas pessoas ali que foram beneficiadas pela realização daquela obra, que tiveram seus imóveis valorizados, que eles contribuam com esse tributo aqui, que eles paguem uma contribuição de melhoria justamente para evitar o enriquecimento sem causa. Então, eles partilham das despesas que o município realizou com essa obra justamente porque eles foram beneficiados e se isso não acontecesse, haveria um enriquecimento ilícito. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso é certo, se não é, e eu falo bem isso no nosso curso de segunda fase. Eu não entro aqui na justiça dos tributos se você acha isso certo ou não, porque, infelizmente, isso é irrelevante para a sua prova. Eu vou te falar aqui o que a Constituição, o que o CTN determina, e aí, talvez, numa conversa de bar, um dia a gente sente conversa e discuta se isso aqui é correto ou não, mas não cabe para a gente definir se isso é justo ou não. A única coisa que você precisa saber é que existe essa possibilidade dos entes federados então fazer a exigência desse tributo, dessa contribuição de melhoria, toda vez que uma obra pública então valorizar um imóvel particular. Tá certo? A terceira espécie que a gente tem aí é o empréstimo compulsório. Esse aqui é um tributo que os demais entes federativos, com exceção da União, não podem instituir. Então, somente a União Federal pode instituir o empréstimo compulsório. Então, é um tributo de competência exclusiva da União. Como o nome do tributo já pode adiantar algumas coisas, um empréstimo compulsório nada mais é do que uma tomada compulsória de uma certa quantidade de dinheiro do contribuinte pela União aqui no caso. Então, esse empréstimo que ela faz de forma compulsória, ele vai ser resgatado então pela União e a lei que institui o empréstimo compulsório vai determinar que após um período esse dinheiro deverá ser devolvido então contribuinte. Afinal, se trata de um empréstimo. Está certo? E a possibilidade que a União tem de instituir um empréstimo compulsório é somente em alguns casos específicos, como por exemplo no caso de calamidade pública, como foi a Covid-19, por exemplo, também no caso de guerra externa ou de uma ameaça de guerra externa ou sua eminência de guerra externa ou também para investimento de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, se por exemplo a União tiver precisão de recursos para construir uma ponte que vai interligar muitas vezes duas regiões economicamente ativas e isso vai beneficiar o transporte e o escoamento da produção dessas regiões e vai gerar empregos, então a União pode, por meio do empréstimo compulsório, requisitar então fazer essa tomada compulsória de valores para fazer então esse investimento de relevante interesse nacional e posteriormente devolver o dinheiro aos contribuintes, está certo? A penúltima espécie que a gente vai ver antes de entrar nas taxas são as contribuições especiais. Diferentemente do que ocorre então com os impostos, pessoal, que não possuem uma destinação específica dos recursos, aqui nas contribuições especiais, a contribuição especial é uma modalidade então de tributos que basicamente pode ser caracterizada ou definida como tendo uma destinação específica, ou seja, obrigatória. Então tudo que for arrecadado por meio de uma contribuição especial deve ser direcionada para aquela finalidade em específico. Como por exemplo, quando a Constituição determina que caberá à União instituir contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Então nesse caso, somente a União pode fazer a cobrança dessa contribuição especial e todo o produto da arrecadação dessa contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social, ou seja, saúde, previdência e assistência social. Tá certo? No caso, por exemplo, de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, da mesma forma, deve ser destinado, os produtos da arrecadação dessa contribuição devem ser destinados àquela finalidade específica. Da mesma forma, no caso de contribuição para algumas categorias profissionais, da mesma forma, deve ter uma destinação específica. Então, estabeleça essa diferença entre os impostos que não possuem, os recursos arrecadados com impostos não possuem a destinação específica, enquanto que aqueles arrecadados mediante contribuição especial possuem uma destinação específica. Muito bem. Mas vamos tratar aqui agora do cara que, para a sua prova, sem dúvida, se cair alguma espécie tributária, certamente é ele que vai cair. Tá certo? Que são as taxas. Nos termos do artigo 145, deciso 2 da Constituição e o artigo 77 a 80 do CTN, se você quiser dar uma olhadinha lá, a taxa nada mais é do que um tributo de competência comum. Então, assim como as contribuições e os empréstimos compulsórios, a taxa, então, é um tributo vinculado, que possui também uma destinação específica, mas que pode ser instituído por todos os entes federativos. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal e os municípios podem instituir uma taxa em razão, é claro, das características que a gente vai ver logo adiante. Mas, lembre-se, então, que a taxa, assim como as contribuições e o empréstimo compulsório, possui, então, uma destinação específica dos seus recursos. A principal coisa que você precisa saber em relação às taxas é que as taxas, pessoal, elas são uma espécie tributária que é cobrada do contribuinte e que está ligada a uma atividade prestada pelo Estado. ou deixa eu formular melhor em outras palavras para facilitar para você. A hipótese de incidência, uma taxa, ela é criada, sempre que uma taxa é criada, ela estará atrelada a uma contraprestação do Estado que é paga pelo contribuinte, então, para que o contribuinte justamente possa usufruir dessas atividades nos termos do artigo 77 do CTN. Então, lembre-se, falamos em taxa, a gente está falando aqui de uma espécie de serviço que é prestado pelo Estado ao contribuinte e, em razão da prestação desse serviço pelo Estado ao contribuinte, o contribuinte, então, ele estará obrigado a pagar uma taxa pela prestação desse serviço. Está certo? Muito bem. Então, aqui no slide, vocês podem verificar que a taxa, então, como eu disse, é um tributo vinculado de competência comum e a taxa, nesse caso, ela pode ser cobrada do contribuinte em razão de duas situações, ou seja, existem duas espécies de taxa. A taxa, ela pode ser cobrada do contribuinte seja pelo exercício regular do poder de polícia ou, então, pelo serviço específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Calma, 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 estamos acabando a aula, eu prometo, vamos devagarinho, agora, para você entender cada uma dessas coisas, que eu prometo que é muito simples. Então, a taxa nada mais é do que um tributo cobrado em razão da prestação de um serviço do Estado ao contribuinte. Muito bem, e a taxa pode ser exigida do contribuinte em razão de duas formas, ou seja, ela se divide em duas espécies, seja em razão do exercício regular do poder de polícia ou, então, pela prestação de um serviço específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Em relação à primeira hipótese aqui, a primeira situação, a taxa é cobrada, então, pelo exercício regular do poder de polícia nos termos do artigo 78. Quais são as situações aqui em que um ente federativo pode criar uma taxa sob a alegação de ser um exercício regular do poder de polícia? como, como, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar aqui em relação às taxas de fiscalização. Então, vamos supor, o contribuinte tem uma empresa e para exercer essa empresa de forma regular, para que ela possa exercer as suas atividades, ele precisa, o contribuinte, ter os alvarás de liberação. Mas, para conceder esses alvarás, o município em que está lotado as sete dessa empresa precisa fiscalizar para ver se está tudo ok, a sanitização, a higienização, dedetização. Então, o município vai fazer essa verificação, ele vai exercer esse poder de polícia para verificar se todos os requisitos estão sendo cumpridos e, assim, conceder essa taxa para essa empresa. Então, perceba aqui que, nesse caso, o município atuou aqui como um ente praticamente, ele exerceu o seu poder de polícia para a emissão desse alvará. A taxa também vai ser cobrada em razão do poder de polícia quando muitas vezes o contribuinte exige a segunda via da CNH ou, então, as taxas judiciárias. Todas essas taxas são taxas pagas pelos contribuintes que são cobradas deles em razão do exercício, então, do poder de polícia pelo Estado. Então, o Estado, para que ele possa exercer esse serviço, seja fiscalizando, prestando o atendimento jurisdicional, ele vai exigir uma taxa do contribuinte para que o contribuinte, então, possa exercer ou usufruir desse serviço, tá certo? E o contribuinte aqui, ele só vai pagar, ele só vai ser obrigado a pagar aqueles serviços que eventualmente ele usa, tá certo? Muito bem, isso em relação às taxas que decorram do exercício regular do poder de polícia. Já a segunda espécie, e essa sim eu vou chamar a sua atenção, que são as taxas de utilização efetiva ou em potencial de um serviço público específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte. E isso está lá no artigo 79 do CTM. Então, assim, vamos lá, vamos por partes. Se cair uma taxa na sua prova, é muito provável que é essa espécie aqui que o seu examinador vai te exigir. Uma vez que uma característica marcante aqui dessa espécie de taxa, pessoal, é que esse serviço prestado pelo Estado aqui, ele precisa ser específico e divisível. Então, preste atenção ali, que eu até coloquei em maiúsculo aqui na lateral do nosso material dois conectivos. Então, perceba aqui que o serviço precisa ser específico e divisível. Renan, o que é um serviço específico e divisível? Vamos lá. Específico. O que é um serviço específico, Renan? é aquele serviço que pode ser definido ou que pode ser visualizado de forma clara pelo contribuinte. Por exemplo, a taxa para coleta e remoção de lixo. Perceba que é um serviço específico. O contribuinte consegue verificar qual o motivo dele estar pagando aquela taxa. Então, tendo em vista que ele coloca o lixo lá na frente da casa dele todo dia e esse lixo é recolhido, está aí o serviço que foi prestado de forma específica aqui pelo município, no caso. E divisível, Renan? O que é divisível? É divisível aquela taxa que pode ser individualizada entre os contribuintes. Então, no caso da taxa de lixo aqui novamente, o município consegue definir que o contribuinte A, o contribuinte B e o contribuinte C, cada um deles fez uso dessa taxa, cada um deles usufruiu desse serviço prestado aqui pelo município. Então, cada um dos três na sua individualidade será cobrado por meio dessa taxa. Então, a taxa para que possa ser exigida por meio de um serviço prestado, então, ao contribuinte, ela precisa ser específica e divisível. Marque isso aqui, por favor, marque isso aqui e logo você vai entender por quê. Marque isso aqui. Específica e divisível, conectivo E, ou seja, a gente precisa ter esses dois requisitos, precisa ser específico e precisa ser divisível. Além disso, é preciso que ele seja prestado ou então colocado à disposição do contribuinte. Perceba que o conectivo que a gente tem aqui é diferente, o conectivo que a gente tem aqui é o UOU. Então, enquanto lá no serviço específico e divisível a gente precisava que fossem os dois requisitos cumulativos, aqui, nessa parte, a gente precisa que eles sejam alternativos, ou seja, o serviço, ele tem que, de fato, ser prestado para que possa ser exigida uma taxa ou então meramente colocado à disposição do contribuinte. O que isso significa? No caso da taxa de lixo, novamente, se o contribuinte muitas vezes ele alegar que não quer pagar a taxa de lixo ou se a tua prova trouxer algum caso nesse sentido, inclusive ela já trouxe um caso nesse sentido, alegando que o contribuinte ele produz algo orgânico e ele não descarta nada no lixo, ele não joga nada fora. Ele dá um jeito de reutilizar e ele não desperdiça nada e por isso ele não quer pagar a taxa porque justamente ele não utiliza esse serviço. Pergunto, ele tem a possibilidade de se livrar do pagamento dessa taxa? Não, não tem, justamente porque aqui o artigo 79 do CTN destaca de forma clara que esse serviço precisa ser prestado de fato ou meramente colocado à disposição do contribuinte. Então, se o serviço for disponibilizado pelo município e o contribuinte não fizer uso, independentemente dele utilizar desse serviço ou não, ele vai ter que pagar essa taxa. Pessoal, esses dois requisitos aqui são muito importantes para a sua prova. Se eu pudesse destacar só um tributo, eu já falei, seria a taxa e se eu pudesse destacar o que é mais importante da taxa seria exatamente isso. Uma taxa, ela precisa, então, uma taxa cobrada em razão da prestação de um serviço público. é claro, precisa ser específico e divisível, prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Eu chamo a sua atenção nesse sentido porque muitas vezes a sua prova vai trazer situações e perguntar se aquilo ali, se aquele serviço prestado pelo ente federativo se pode ser cobrado mediante taxa. Querem ver um exemplo disso aqui? Em relação à taxa de segurança pública, por exemplo, existia até alguns anos atrás uma taxa de segurança pública que era exigida pelos entes federativos, especificamente pelos estados. Ocorre que a taxa de segurança, vamos analisar se ela cumpre aqui os requisitos. Então, uma taxa de segurança, ela é um serviço específico? Sim, o contribuinte ele paga uma taxa de segurança justamente para que os recursos arrecadados com essa taxa sejam direcionados aos órgãos de segurança pública, polícia militar, polícia civil, enfim. Então, aqui é um serviço específico? Sim. Porém, é um serviço divisível? Eu consigo determinar quem são os contribuintes que estão sendo beneficiados pela prestação desse serviço de segurança pública? Não. Eu não tenho como individualizar quem são os contribuintes que vão fazer o uso da segurança pública ou quem está sendo protegido pela segurança pública do Estado. Então, por não ser um tributo, uma taxa, perdão, por não ser essa taxa decorrente de um serviço específico, apesar de ser específico, não é divisível, eu não sei quem são os contribuintes que estão sendo beneficiados, eu não posso cobrar esse serviço aqui prestado pelo Estado mediante taxa. Vamos para um outro exemplo bem importante que já caiu em prova, que é em relação ao custeio do serviço de iluminação pública. lembra que ali atrás eu falei para vocês que o custeio do serviço de iluminação pública ele é uma contribuição, a COSIP, a contribuição para o serviço de iluminação pública. Pois é, ocorre, pessoal, que até alguns anos atrás, essa espécie tributária era cobrada mediante taxa ou remunerada mediante taxa a prestação desse serviço. E da mesma forma como ocorreu ali com aquele exemplo que eu dei da taxa de segurança pública, o STF entendeu que no caso da COSIP, da CIP, ela não poderia ser cobrada mediante taxa a iluminação pública justamente porque apesar de ser um serviço específico, o contribuinte sabe pelo que ele está pagando, não é um serviço divisível. Eu não posso definir que é o contribuinte A ou B que está usufruindo da iluminação pública porque todos os contribuintes são beneficiados. Por exemplo, se eu viajo para a cidade de São Paulo, capital, no final do ano, vou passar de férias e aí eu acabo andando pela cidade. Vocês não concordam comigo que eu estou me aproveitando, eu estou sendo beneficiado pelos postes de energia que a cidade de São Paulo possui? Sim, mas eu não contribuo para a iluminação pública desse município, vocês não concordam? Exatamente. Então, o município não tem como definir quem é o contribuinte que é beneficiado pela prestação desse serviço. Então, apesar de ser um serviço específico, em razão da sua indivisibilidade, eu não consigo dividir quem são os contribuintes, a cobrança aqui do serviço de iluminação pública passou a ser, a não poder ser cobrado mediante taxa e a cobrança da contribuição de iluminação pública, perdão, e a cobrança da iluminação pública mediante taxa passou a ser inconstitucional. Então, é por isso que o STF visando pacificar esse entendimento, ele definiu então, por meio da súmula vinculante número 41, que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então, tendo em vista que, apesar de ser um serviço específico, prestado ou colocado à disposição do contribuinte, não é um serviço divisível. Então, por essa razão, por não ser um serviço divisível, não pode ser cobrado mediante taxa. Para resolver essa situação, uma vez que os municípios acabaram tendo prejuízo quando o STF decidiu isso, foi definido então, que o custeio desse serviço, já que uma vez que ele não pode mais ser remunerado mediante taxa, que ele passasse então a ser remunerado mediante contribuição. É por isso que hoje a gente tem a COSIP, a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Tá certo? Muito bem, para a gente finalizar aqui, e agora eu prometo que é a última coisa, é em relação à base de cálculo das taxas. Uma vez que eu preciso definir quanto que o contribuinte vai pagar por esse serviço que está sendo prestado ou colocado à disposição dele. Basicamente, entendendo assim, pessoal, quando a gente fala em base de cálculo, a gente está falando do custo em relação às taxas, é claro. A gente está falando de qual foi o custo para que o ente federativo pudesse exigir aquilo do contribuinte. Então, para que um tributo possa ser exigido do contribuinte, é necessário que o Estado defina qual será a base de cálculo, em que o Estado vai se basear para aplicar uma alíquota, uma porcentagem e cobrar o contribuinte. No caso aqui da taxa, a base de cálculo delas, de cada uma das taxas instituída por cada um dos entes federativos, ela não pode, e esse é o detalhe que eu chamo a sua atenção, a base de cálculo das taxas não pode ser idêntica à dos impostos, conforme determina o artigo 145 parágrafo 2 da Constituição e também o parágrafo único do artigo 177 do Código Tributário Nacional. Porém, essa proibição aqui em relação à base de cálculo da taxa, pessoal, é somente se houver uma identidade integral entre a base de cálculo de um imposto e a base de cálculo da taxa. Se eu tiver apenas alguns elementos semelhantes entre a base de cálculo do imposto com a da taxa, isso não será proibido, conforme determina a súmula vinculante 29. Renan, a súmula vinculante é do STF e do STJ? Sempre do STF, pessoal, sempre quando a gente fala em súmula vinculante, lembre-se, estamos falando do STF, tá certo? Então, a súmula vinculante 29 define que é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto desde que não haja uma integral identidade entre uma base de cálculo e outra. Assim, a base de cálculo de uma taxa, pessoal, não pode ser integralmente igual de um imposto, tá certo? Mas ela pode ter alguns requisitos ali semelhantes. Cuidado com isso porque se sua prova exigir essa matéria da base de cálculo da taxa para você, ela muitas vezes vai trazer a prova em forma de pegadinha, falando que uma determinada taxa foi criada por um ente federativo, porém, ele usou muitas vezes apenas algumas características da base de cálculo, mas não na sua integralidade. E aí ele vai falar que essa questão foi feita de forma incorreta, inconstitucional. E aí você vai marcar que não, se houver apenas algumas características semelhantes na base de cálculo da taxa, ainda que elas sejam iguais a de impostos, isso não será permitido. O que a gente não pode é ter uma integral identidade entre a base de cálculo de uma taxa semelhante ao de um imposto, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Nessa nossa aula eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido, então, esse que é um assunto muito importante, competência tributária. Falamos, então, de competência, falamos a respeito, também, da diferença entre competência e capacidade tributária ativa, falamos de uma forma geral de todas as espécies tributárias, especificamente aqui das taxas e da base de cálculo das taxas, tá certo? Eu te aguardo na próxima aula, eu espero que você tenha compreendido tudo e, por favor, faça aqueles passos que eu pedi para você no início da aula, me siga nas redes sociais, me marque lá no Instagram, entre aqui no nosso concurso de bolsas e também adicione o meu canal lá do Telegram, tá certo? Eu fico por aqui, marque qualquer dúvida que você tiver logo aqui abaixo, tá certo? E até a próxima. Tchau! Tchau!